Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Hey Nubigames falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo hoje de frente Falando sobre o sucesso que o Lost Ark está sendo Ontem na Twitch bateu 2 milhões e 200 espectadores simultâneos na Twitch Um monte de gente assistindo, foi um sucesso Lembrando que o jogo vai ser lançado agora dia 11, tá? A galera que tá jogando com antecedência ou recebeu o jogo Ou pagou o pacote pra jogar com antecedência de 3 dias Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like Se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia Quando o jogo for lançado eu trago pra vocês E é o seguinte, cara, eu sinceramente não tava esperando fazer um vídeo assim Porque eu sabia que o jogo é hype, é coisa de 5, 6 anos Que a galera tá esperando pra esse jogo chegar globalmente, né? Eu trouxe aqui no canal, no servidor russo, vocês gostaram, gostei O jogo, na minha opinião, um dos melhores MMOs já feitos Então assim, agora, eu não sabia que ia ter esse sucesso todo Por quê? Porque é de uma plataforma só A gente sabe que jogos que tem multiplataforma são mais viáveis Interessa mais gente Porque hoje a gente vive numa geração Que a galera gosta de defender aquilo que consegue jogar Então se um jogo sair pra PC A galera do mobile console vai falar Ah, esse jogo é ruim, esse jogo não tem como eu jogar e tal Agora não Quando você pega uma plataforma Que o jogo, no caso, você pega um jogo Que só é uma plataforma A galera vai falar, ah, eu não vou poder jogar Então não vai ter graça assistir, não vai ter graça ver e tal Quando você pega um jogo multiplataforma Aí cria mais interesse E como é um jogo de uma plataforma só Cara, foi um sucesso absurdo Absurdo Que na minha opinião, eu não achei que ia ser isso tudo não Eu sabia que ia ser hypado Mas não ao nível de bater tudo Tudo, tudo, ó Pra você ter noção O LoL, League of Legends É... Porra, tem 300 mil 200 mil na Twitch Minecraft vai a 100 mil Às vezes 200 mil GTA, o GTA V Por mais que não seja aquele hype lançamento Porra, que às vezes bate 400 300 mil na Twitch Cara, o Lost Ark bateu 2 milhões e 200 Galera Isso é muita coisa E por que que eu botei Guestin no título? Porque os mesmos criadores Que fazem Guestin Impact Mesmo no Brasil E mesmo fora do Brasil Se abria Twitch, se abria o YouTube Era só Lost Ark Lost Ark Quase não tinha ninguém transmitindo Guestin Impact Quase não tinha ninguém transmitindo nada Era só Lost Ark Parece que a Twitch toda tava transmitida Aí você vai falar Pô, mas aí é porque o jogo é novo É hypado Mas é como eu falei É um jogo que é de uma plataforma só E como eu falei A galera gosta de ter interesse Naquilo que ela pode jogar Não aquilo que ela pode ver Então Se o jogo é só pra PC A galera do console Mobile não joga Então isso não desperta Interesses deles a assistir Porque geralmente A gente tá vivendo essa geração Aí o que acontece? Praticamente Todo mundo que streama Fez e tá fazendo Lost Ark Mano O sucesso desse jogo E o que nem lançou Nem lançou Imagina quando lançar Mano Lembrando que o lançamento agora é dia 11 Pra todo mundo Tá na Steam É de graça Tá E cara Na minha opinião Vou contar a minha experiência com o jogo Eu joguei o servidor russo e tal Antes do lançamento Com lag e tal Mas deu pra jogar E vou te falar Cara A gameplay é absurda O jogo é focado em PvE Porém Porém Tem PvP Tem PvP Ah Você vai falar É pentwin Não O jogo é balanceado Tá O PvP você tem que ter É mais habilidade Do que você caixar no jogo Tá Você tem que ter dedo Isso é bom Porque força você a ser bom Não é o cara que vai chegar Gastar no jogo E vai matar todo mundo Não Esse cara Tem que ter dedo Geralmente cash não tem Então assim É um jogo bom É Porra O PvE funciona muito bem Dá pra jogar Porra Dá pra criar guilda Dá pra matar os mobs Da hora Dá pra fazer os domínios Mano O jogo é muito completo Em relação a Guest Impacts Eu não vou nem comparar Eu não vou nem comparar Com o Guest Impacts Tá Porque o Lost Ark Em questão de conteúdo Tá anos luz À frente do Guest Impacts Que ele não tem nada a ver Os dois jogos São muito diferentes Um é MMO E o outro é RPG Não tem Não cabe nem comparação Pô Seria covarde De comparar esses dois jogos aqui Estaria sendo covarde Da minha parte Então assim Eu não esperava Que tava tendo Esse hype todo Eu sabia que ia ser hypado Mas não Esse bagulho grande Uma grandeza Que esse jogo Que a Amazon fez Foi uma coisa surreal Foi uma coisa inovadora O jogo em si Na minha opinião Achei um MMO em inovador As animações E outra coisa Pra um jogo de MMO Eu achei pesado Tá Quando você pega um jogo de MMO Ele não é tão pesado Em questão de hardware Em questão de rodar E é um jogo pesadinho Não só somente É pra uma plataforma só Mas como tem que ter um PC Da hora pra poder jogar Que isso é meio triste Porque a gente vive no Brasil Situação aqui Porra Nossa moeda desvalorizada Tudo tá caro O dólar tal Por mais que o dólar tenha caído Que é uma coisa boa Faz diminuir os preços Mas ainda continua alto E a gente sabe Que porra Ter um PC hoje É bom pra rodar tudo É mais de 5 mil 6 mil reais É uma coisa assim Medonha né E ver a galera E ver a galera não poder jogar Ver a galera que não tem PC É entristece Porque a galera não vai ter Experiência que você vai ter Você que pode jogar o jogo Você vai ter aquela experiência Que aquela pessoa não vai ter A pessoa que não tem PC E tal Não vai poder jogar Então não vai poder desfrutar Né Aí meio que obrigada a pessoa A ver Mas esse ver depende muito Né Porque a galera gosta de ver Aquilo que pode jogar O que não pode jogar A galera Descarta infelizmente Antigamente não era assim Hoje tá mais assim Mas é um jogo da hora Recomendo vocês jogarem Só que tem um porém Tá Pra galera que tá Acostumado com jogo de Gat Lembrando Lost Ark não é Gat É MMO É um jogo que Pra você viver pro jogo Tem um lado ruim Pra aqueles que não são Acostumados a MMO Bom Eu joguei muito MMO Na minha vida Mas eu fiquei anos Afastado de MMO Então Eu vou sentir um pouco Dessa rotina de MMO Que é uma rotina cansativa Cansativa é um lado bom Porque faz você ter uma rotina diária É um jogo que vai te consumir tempo Então se você trabalha e estuda Você não vai ter destaque no jogo Infelizmente Tô sendo bem sincero MMO é um jogo que você tem que Você tem que respirar Aquele jogo Você tem que viver pro jogo É um jogo que suga a tua vida MMO é assim Então se você é um cara que trabalha e estuda Sinto muito dizer Você não vai ter um destaque A não ser se você seja um cara muito bom Mas você não vai ter um destaque Porque MMO é pra viciado MMO é pra um público viciado É pra um público que tem tempo Né Então se você joga jogo de gasto Você joga um jogo de RPG mais leve Digamos assim Vamos botar um Gish Impact aqui como um exemplo Que você não tem quase nada pra fazer E você agradece por isso Porque você trabalha e estuda Esquece Lost Ark Porque Lost Ark você vai É coisa de horas É coisa de horas Tem quest que demora Porra 30 minutos 40 minutos E é constante Você upa constantemente Até você chegar no level máximo Meu irmão Gastou muitas horas E como eu falei Como é um jogo MMO Ele vai te prender muito Ele vai fazer você ter uma rotina Ele vai fazer você dar sua vida ao jogo Então você vai jogar horas e horas Se você não jogar horas e horas Você vai ficar pra trás Essa galera que tá jogando antecipada Tem vantagem Porque já vai começar Já vai chegar no level 50 60 Já vai tá boladão E a galera que tá começando Vai tá bem fraquinha Então assim Eu não cheguei a jogar o PVP do jogo Eu sei que é balanceado Mas eu não cheguei a jogar Eu não sei dizer pra vocês Se o PVP Tem a questão do level Ou se no PVP Todo mundo é igual Eu não sei como vai funcionar Mas eu sei que é balanceado E eu sei que tem que ter dedo pra jogar Então galera Comenta o que vocês acharam Eu fiz mais esse vídeo Pra mostrar pra vocês O sucesso Que tá sendo esse jogo Eu não esperava esse sucesso todo O jogo nem lançou Obviamente vai se expandir muito mais E obviamente a Amazon Porra é a Amazon né mano Vai investir mais ainda no jogo A galera falou Ai não tem legenda em português Por enquanto não galera Por enquanto não tem Mas deu a entender Que a Amazon está trabalhando Pra legendar o jogo Até porque tem A galera da Twitch Que é parceira da Amazon Então porra Se eles olharam Pros streams aqui do Brasil Obviamente eles vão ter Algum cuidado ali Em mexer na legenda Não é possível E antes que você fale Ai o jogo Não vou jogar Meu irmão Então você não Você não podia nascer Nos anos 90 80 Tudo era inglês Os jogos eram tudo inglês Não jogar por causa de legenda É frescura Minha opinião Porra Jogo desde quando eu nasci Praticamente Jogo era tudo inglês Não tinha legenda Não tinha dublagem Que tem hoje Então vamos parar Parar com essa frescuragem Então galera Eu vou ficando por aqui Comenta o que vocês acharam É isso aí Até o próximo vídeo Valeu